O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou uma ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco, que ligará os municípios de Penedo, em Alagoas, a Neópolis, em Sergipe. Penedo tem 64 mil habitantes e Neópolis tem 16 mil moradores. Sem a ponte, a forma de travessia entre os dois municípios ainda é a balsa. A obra rodoviária custará 203 milhões de reais e terá mais de um quilômetro de extensão e 21 metros de largura. Simbolizar a integração dos dois estados para demonstrar que essa ponte vai aproximar o estado de Sergipe, ainda mais do estado de Alagoas, e que nós vamos integrar o desenvolvimento dessas duas regiões.